Claudinho de divulgações, divulgando sempre os melhores lançamentos Ela me chamou no cantinho do beco, safada, a caminho do braga eu vou que voa Fumando, baseando, o baile começou, ela me chamou no cantinho do beco, a caixa e dá uma mamã Fumando, baseando, o baile começou, ela me chamou no cantinho do beco, a caixa e dá uma mamã Fumando, baseando, baseando, o baile começou, ela me chamou no cantinho do beco, a caixa e dá uma mamã A caminho do braga eu vou que voa, fumando, baseando, o baile começou, ela me chamou no cantinho do beco, safada A caminho do braga eu vou que voa, fumando, baseando, o baile começou, ela me chamou no cantinho do beco, safada Tradução do beco, safada, o baile começou, ela me chamou no cantinho do beco, a caixa e dá uma mamã E explodiu Ela é mauva, é indecenta, ela caplichando a sentada da sã de câmera letra Ela é mauva, não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai gemendo assim Ela é mauva, é indecenta, ela caprichando a sentada da sã de câmera letra Ela é mauva e não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai gemendo assim, gostou Balaçando, balançando, 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 balançando Bota a piseira, pega a braçã Ela é mauva, é indecente Ela capricha na sentada, dançando em câmera lenta Ela é mauva, e não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai remendo assim Ela é mauva, é indecente Ela capricha na sentada, dançando em câmera lenta Ela é mauva, e não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai remendo assim O Llega da Iorra O Llega da Iorra O GM Braxia E o Japãozinho da Cachoeira Balaçando, balaçando, balaçando Piseiro de Paredão Tchau, menino! Tchau! Chego na minha cama com uma rara e balinão A minha tua ideia é cuidar do nosso abajão Falou que era treinada, só se morreu uma vez O que é que aconteceu, hein? Doida, doida, doida A malva não nasceu, o rei da ficou pressionada Chego na volta, 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 a minha saliente E o dedinho ladinho, o dedinho a cantina, vem Botada, louca, volta, a minha saliente Chego na volta, volta, a minha saliente E o dedinho ladinho, o dedinho a cantina Motorzinho da freio e batada, louca, hein? Chego na minha cama com uma rara e balinão Não mandou a ideia cuidando da sua paixão A boca era treinada, só se morreu e o jovem O que que aconteceu, hein? Tô entendendo, né? A malva dona segura ainda ficou E pressa, mas eu deixo tudo na volta A volta, a volta aqui é só ali, hein? Pedro Jorginho, o moral de Teresinha Agora tem água branca, tem um piraui Cheira o abraçando, opa Eu mudei de lázinho Onde eu mudei de lázinho Que batada louca, menin Cheira o abraçando Fica, volta Equipe Pitu, две elsóia, tamo Rise Toma, 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 toma Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Eu bem estou sozinho, eu preciso de você Oh Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito, eu sinto muito a sua falta Tem que respeitar essa galera linda de paraíso Tentei mais uma chance que eu quero te mostrar E como você pode virar o seu amor Criúmes que me fez eu não posso mais lembrar E o coração tá em pedaço Canal Músicas em Alta Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Eu sinto a palma do seu meio Vem matar o meu desejo E rar essa dor dentro do meu coração Ventiu, vintiu Arrocha, menino E aí, eu sei, arrozinho Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E na favela, confesso, tu tem moral Subiu a quebrada pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E na favela, confesso, tu tem moral Tu subiu no bote pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E na favela, confesso, tu tem moral O baile do Japão, tu vai sentar no grau E aqui na favela, pra sentar no grau E tu vai sentar no grau Oh, novinha, bota o piseiro, bota o braçã E o Iafãozinho do AKG Eu já deixei o seu contato bloqueado No Piauí, daqui a pouco vai rolar E só quem vai beber, canta comigo Eu vou beber Pra te esquecer Pode apostar que hoje tá cantando Eu vou beber Pra te esquecer Pode apostar que hoje tá cantando Coração, coração Hoje em tempo Tu vai beber Mas depois vai voltar pro meu galinho Tu vai beber Mas depois vai voltar pro meu galinho Embriagada Coração, coração Hoje é o Iafãozinho Vai ter canta pra agarrar E aí Bota o piseiro, bota a pressão Eu que estou no meu Piauí 27 anos empurradinhos Nessa cidade maravilhosa E aí Eu já deixei o teu contato bloqueado Pedro Jorge O Moral de Teresina E te apago Te beijar Minha vida E aí Já deixei o arco arrumado Daqui a pouco Lá no hotel vai rolar visita Só quem vai beber, canta Eu vou beber Pra te esquecer Pode apostar que hoje tá cantando Não me morreu Eu vou beber Pra te esquecer Pode apostar que hoje tá cantando Não me morreu O monse Ai Eu vou beber Mas depois vai Vão dar pro meu galinho Vai beber Mas depois vai Vão dar pro meu galinho Vem brinca Coração É em casa Uuu-you O monse do Mas depois vai Vão dar pro meu galinho Vai beber Mas depois vai Vão dar pro meu galinho Vem brinca Coração O monse do Mãe Só quem gosta é de uma revoada dar um gritinho A perradinha é safada e gosta de um basear Quando rolar nos cria os playboys ficam a pirar Safadinha ela gosta de tapar no rap Ô brota lá em casa é vá porra porra Essa novinha é safada e gosta de um basear Quando rolar nos cria os playboys ficam a pirar Safadinha ela gosta de tapar no rap Ô brota lá em casa é vá porra porra Que postura é essa de bandido que eu me amarro Vou foder gostoso na onda do baseado Só os boys dois, um parceiro japonzinho Vai, 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 vai Que postura é essa de bandido que eu me amarro Vou foder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima e vou representar no baixo Se mochar na preta é vá porra 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 A perradinha é safada e gosta de um baseado Quando rolar nos cria os playboys ficam a pirar Gostosinha ela gosta de tapar no rap Ô brota lá em casa é vá porra porra Essa novinha é safada e gosta de um baseado Quando rolar nos cria os playboys ficam a pirar Gostosinha ela gosta de tapar no rap Ô brota lá em casa é vá porra porra Que postura é essa de bandido que eu me amarro Vou foder gostoso na onda do baseado Só os boys dois, um parceiro japonzinho Que postura é essa de bandido que eu me amarro Vou foder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima e vou representar no baixo Se mochar na preta é vá porra 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 Maria Ruan Do japonzinho da caju Balançando, balançando Piseiro do paradão É na pregada do japon Turu Rop